Salve meus queridos Zé, tudo beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé Matemático E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal 2.Zé Essa aqui é mais uma animação do nosso querido e amado Alan Becker Alan, se você estiver vendo isso, é... I love you, Alan Nice to meet you... Não, isso não tem nada a ver... Não, 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 não speak English Speak more or less Ai, fuck Ah Era pra eu ter visto isso aqui quando lançou Mas aí aconteceu um monte de coisa Tinha o The Voice Air Agora tamo ficando mais suave Então vamos dar uma olhada que eu tô muito curioso Eu quero ver o que ele dá pra fazer O que ele dá não, né O que dá pra fazer com a animação, né Do nosso querido The Chosen Cabeça Na matemática Ele vai fazer o mais um é dois Dois mais dois é quatro Quatro vezes quatro é vinte e sete Acertou, miserável? Eu não sei Então você, meu querido, já se inscreve Deixa o like, ativa o sininho, compartilha O vídeo original tá aqui na descrição Não deixa de passar lá, mano Pra dar aquela moral também Pelo amor de Deus E vem aqui também pra ajudar nós Demorou? Tamo rumo ao 100k Tamo quase batendo Talvez... Ai meu Deus do céu Eu não sei se já bateu Eu não quero nem olhar Hoje eu não olhei Pra número de canal, velho Eu deixei pra lá Tá faltando menos de mil Falta menos de mil Pelo menos no momento que eu tô postando esse vídeo, né Gravando Ai, ai, ai Olha, já tá dando nervosismo já Vamos dar play, vai Vamos ver como é que foi isso aqui Animation versus math Math Será que dá pra me traduzir a tela? Pera aí, pera aí Pronto Agora sim Animação versus matemática Simbora Um, dois, três Vai Quando eu tô trocando de tela Agora fica piscando, né Percebi isso Ixi, eu dei chose em cabeça aí Primeiro veio um Tá Colocar Colocar mais um mais ali Mano Cara, é Eu dei chose em cabeça aí Ou se eu conseguisse fazer isso aí Ai meu Deus do céu Só de ver esses Esses parenhos Vai me dar até um arrepio Pausa Não, eu vou falar Pera aí Eu vou falar Matemática Sempre foi O meu calcanhar de Aquiles Em muita coisa Mas, incrivelmente Eu falei isso até na live Nas lives de Luiz Gismancho Que matemática Por mais que era Minha pior matéria Assim Que eu não consigo encaixar Na minha cabeça Eu não tirava vermelho Tá ligado? Eu conseguia Eu fazia Eu usava ali O que dava pra usar Eu acertava na cagada Eu não sei o que fazia Mas, eu conseguia entender Um pouco E esse pouco Me fazia passar raspando Já em português Eu me lascava Toda vez Aí eu tinha que Nossa Fazer milagre Pra passar em português Mas, matemática De fato Era a minha matéria Eu ficava em pânico Ainda mais quando começava Esses parênteses Aparecer E o parênteses E o conchete E primeiro você resolve O parênteses Sei lá O primeiro resolve As chaves Depois o conchete Depois o parênteses Tinha uma regra De sequência E você jogava As letras pra um lado E os números pro outro E vai fazendo um funil Vai fazendo um funil Vai fazendo um funil Que no final é zero Puta que pariu Que ódio, mano Só queria desabafar Pra não falar Que eu nunca usei Matemática Na minha vida Eu uso muito Regra de três Regra de três É uma coisa Que realmente Eu digo Aprende regra de três Você vai usar É o bendito Número Vezes um número Dividido por outro número Que dá o caralho Do x Pá É muito foda Regra de três É muito foda O resto É meio É bom saber Pelo menos o básico Mais menos Dividir vezes Porcentagem De vez em quando Ai Play Que numerão, hein Como diz os shorts Que a gente tá vendo, né Existe algum Algum número Que o ser humano Nunca sequer viu Ele guardou mais Aê, caralho Eu aprendi A fazer menos Menos um Tá, aí Aí o Internet Explorer Aí me ferrou Quem é isso? Internet Explorer E Pi Pi é 3,14 Tá, é a Internet Explorer Que é igual a Pi É isso mesmo? Então por isso que é lerda Pra caramba Internet Porque Pi É 3,14 Infinito E o cara Foi embora Deixou Menos com menos Dá mais É Mais com menos Dá menos Mais com mais Dá mais Ai, meu Deus Nossa, eu vejo Aquilo ali Já me dá até Uma palpitação Aí é dividido E o MMC, hein Ai Ai Acabou Gente, pera 6 mais Ai 6 ao quadrado Ai 4 ao quadrado Cadê o cubo? Cadê o cubo? Caralho Era ele A quinta potência Aí é 4 a quinta potência A quinta potência Menos vários Juntos Eu lembro de algumas coisas Eu só não sei calcular direito Mas Nossa, um cubo De ver Ah, a esquadrada Isso não devia existir É igual aí Eu sabia Maldito Sejuí E de idiota Eita Explorer Cupid De novo Não chega Deixou sua cabeça Explorer Morte Caralho Vamos olhar já Peraí 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 Teve uma constante Ali Eu vi uma constante Peraí É Cosseno Puta É o cosseno 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 É seno Cosseno Tangente Hipotenusa O cos O cos É cosseno Agora Menos cos Entre a porcaria do parênteses Pi Mais Em sim Pi Ai meu Deus Só sei que A soma dos quadrados Cateto É igual a porra Da hipotenusa Já dizia Mamonas assassinas Muito obrigado Por me ensinar matemática Ai Play O raio Calcule o raio Não A circunferência O esquadro Ah Correu mais Tá com menos dele Foda Alguém sabe que conta é essa É internet explorer IP Essa eu não conheço Caramba Uma parábola Ele fez uma parábola ali O cara usa a Detchose em cabeça Usa arco não Mano Ai Usa uma metralhadora É mais digno Eu vou te perdoar Porque eu gosto de você Viu Detchose em cabeça É nóis Ai Gráfico Pausa Tá me vindo memórias Na minha cabeça Não é legal Tá ligado É legal É memórias legais De se lembrar Mas Cara Quando chegou Eu não lembro agora o ano Mas quando chegou O momento da gente aprender Fazer gráfico Era assustador Porque Você tinha que fazer um cálculo E Era muito louco O cálculo Tal Que aí Depois desse cálculo Você fazia o eixo x O eixo y Ai você ia com a porcaria Da régua Fazendo o encontro E tinha que dar certinho O diacho do gráfico Nossa Esse é um dos motivos Que se existisse viagem no tempo Eu não voltaria pro passado Eu voltaria pro passado Pra tentar resolver alguma coisa Mas se falasse assim pra mim Você vai voltar pro passado Só que você vai Tipo Continuar dali Você volta E você não pode mais voltar pro futuro É dali pra frente Eu não voltaria Porque eu teria que passar por tudo isso de novo Não Não Tô bem Tô ótimo Play É o rádio O radial Cara O Alan Becker Ele merece um prêmio Nobel Tô zoando não Olha essa porra Eu vou falar pra você Que isso aqui Tá me impressionando mais Do que o do Minecraft Porque o Minecraft E os outros São cheio de luta Pancadaria Tal Beleza Da hora Mas isso aqui É É É Inteligência pura Mano Cara É É Fora da realidade O ângulo É o raio Mano Mano Eu acho que é Cosseno Cosseno E Tan É o seno É o seno E o cosseno Me diz aí Nos comentários Gente Se eu tô certo Ou eu tô Completamente errado Eu tô vendo Coss Então eu lembro de Cosseno Cara Que bagulho Incrível O cara Fez os cálculos Pra luta Pausa A nossa luta Será eterna E Mano O cara Caçou Não Volta A fabricação De uma batalha Começa assim Tá É a síndrome Do megamente Eu não tenho mais Com quem batalhar Vou criar Com quem eu batalhar Ele vai lá E cria E dá aquela treta Toda Aqui ó Não tenho com quem brigar Vou criar minha briga TARAN Que foda E lá vai ele com a arma Ó O Explorer B Veio com o Com altas Pultas Malignas Cara Eu tô abismado Não tô zoando Só porque eu falei Que não tinha batalha Nossa senhora Isso mesmo A melhor coisa Que tem É você criar Amiga E ganhar É Ele tá se multiplicando Ali O Deteuza em cabeça Ah mano O F não Nossa Ele fez uma metralhadora Que lança Que lança ponto e vírgula Que isso Mano Vai Deteuza em cabeça Você que criou Pra sua cabeça Alguém tá um prêmio Falambeca Ele precisa Só porque eu falei Que era melhor Uma arma Mesmo Agora é infinito Seus Nossa Pau Pau Sumema Sumema Deuza em cabeça Não use arco Use arma Muito melhor É o Megazord Vim E é o Megazord Mesmo Mano Vai cagar Olha Olha Esta Merda O cara Vai achar Singularidade Nessa parada A teoria Das cordas O Deteuza em cabeça Que vai achar Caralho Alguém Tá hackeado É Só que Também A mira Esquece O que eu disse Sem dó Deuza em cabeça Sem dó Nossa Ele aumentou O raio Mano Mano Eu não tenho o que falar, não, velho. Fraturou o espaço-tempo da matemática. É, calma, ô internet spoiler, calma. Calma, você foi muito utilizado antigamente, tá ligado? Você foi usado, você era o melhor, tá? Durante muito tempo. Hoje em dia descansa, meu querido, fica suave. Eu te pago uma cerveja. Eu te pago uma cerveja. Fogo! Fogo! Mano, eu tô realmente incrédulo, tá? Vixe, agora as letras malucas chegam, mano. O que é isso? Uma nota musical, um ótimo empalado ali. Um espermatozoide andando pra lá. D mais end é igual... Acabou? Peraí, peraí, peraí. Tem uns barulhos de passo, pera. É igual, acabou. Mano, sensacional, tá? Maravilhoso. Maravilhoso. Puta que lá merda. Além de ter toda a beleza da edição de Alan Becker, né? Do trabalho, da equipe dele e tudo mais. Cara, a ideia, a sacada de cada conta, de cada fração, de cada fórmula. Muitas coisas ali, provavelmente eu errei, né? Tentando falar. Mas, muitas eu acho que eu acertei. E outras eu nem sei da onde que é aquele mão de letra e qual que é as contas que faz aquilo ali. Mas, mano, tem que ser muito esperto. Tem que ter uma inteligência diferenciada. E uma equipe muito foda pra planejar algo desse tipo aqui, mano. Cara, você tá ligado que esse protagonista aqui... Vou até tirar a telinha aqui. Esse protagonista aqui, o grande The Chosen em cabeça, é um palito. E é um puta de protagonista, tá ligado? Eles têm material pra trabalhar durante a... Mano, enquanto o YouTube existir, tem Alan Becker fazendo material. E todo vídeo do Alan Becker pegar de ideia... Mano, um milhão pro Alan Becker de visualização é, sei lá... Sem visualização pra nós aqui. É um bagulho absurdo. Cara, é muito foda. E que venha mais, mano. Que venha mais da história principal. Que venha mais histórias aleatórias. Que coloque mais esse camaradinha que nós ama aqui, cabeçudinho. Com outras coisas. Cria, mano. Cria que isso aqui é maravilhoso. Puta que lá merda. Muito obrigado pela presença de todo mundo. E até o próximo vídeo é nóis. Alô! E aí E aí E aí E aí Tchau.